Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a Vendas Works. Hoje eu vou apresentar para vocês esse kit de carregador com três peças da marca JWS, modelo 916, ok? Bom, para quem não conhece, JWS é uma marca renomada no mercado. Eles fabricam não só carregadores, como também lanternas de mão e lanternas profissionais e também lanternas para bicicleta, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o produto que vocês vão receber aí no conforto do celular. Ele vai nesse blister que vocês estão vendo aí no vídeo original e também para as 100 primeiras compras vamos dar totalmente de brinde uma bateria, ok? Bateria modelo 18650. Bom, eu vou abrir aqui o kit para mostrar para vocês o que ele vai acompanhar, ok? Lembrando pessoal, esse kit aqui, a fonte dele é bivolt, funciona tanto para o 110 quanto para o 220. Então, primeiramente, você tem aqui o carregador, no caso da bateria, coloquei ele aqui. Esse segundo item, ele é um carregador veicular. A partir do momento que eu colocar ele aqui na base, ele vai acender aqui a luz, como vocês estão vendo aí. Então, você pode carregar essa bateria no seu carro. E também acompanha esse carregador bivolt, que serve tanto para o 110 quanto para o 220, ok? Que também vai carregar aí a sua bateria através da tomada, ok? E uma vez conectado, ele também acende o LED na cor verde, como vocês estão vendo aqui. Ok pessoal, é isso daí. Para as 100 primeiras compras apenas, estaremos encaminhando sem custo adicional uma bateria 18650 inteiramente de brinde, ok? Então, aguardamos a sua compra, muito obrigado pela sua visita. Vendas Works, a nossa obrigação é a sua satisfação.